Chega mais soft soft pessoal, chegou a hora da gente conhecer as 10 melhores jogadas dos inscritos no mês de maio Para participar é só assistir esse vídeo até o fim que lá tem todas as instruções, roda a vinheta e vamos para as jogadas Na 10ª posição temos o Stort de São Paulo, joga no Playstation 4, bomba plantada, ele levou o primeiro, só que precisa correr Porque com 4 inimigos vivos, eles podem defusar, pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, todo mundo na faca Agora ele vai recarregando no Prefire, levou todo mundo Stort, fez história 9ª posição para o Blitz, Krieg, MF de São Paulo, joga no Playstation 4, 1x5, situação complicada Pegou ali o Blitz completamente na Disney, nem recarregou, já abriu no spray, só levou 2 O que parecia impossível já não é mais, 1x2, cravou, tem Intel, levou a Valk, 1x1 ele vai avançando Com a arma violentíssima da Twitch, tem pouca munição, só 3 balas, não conseguiu finalizar Tem a vantagem da mira, puxou a pistola, New Blitzkrieg, conseguiu o Ace e o Clutch, venceu a rodada 8ª posição para o Matheus Carvaski, ele é do Rio de Janeiro, joga no Xbox One Pegou o primeiro, ameaçou ali, não conseguiu o segundo Ele vai ter de recarregar, a arma primária, a Scorpion dá ela 1x4, passou na Grismot Mine, agora sim, 1x4, bala, 1x3, 1x2, ele vai avançando Nossa, deu uma facada no ar ainda assim, conseguiu se recuperar 1x1, vai fazendo um Clutch maravilhoso Só balabraba, HS 7ª posição para o Avó, que na edição Caetano do Sul joga no PC Encontrou o primeiro, 1x4, dando adeus aí ao café Vem um novo mapa por aí, aqui ele mostra conhecimento Deu mais uma balinha E aí, o pulso entregou a posição, ele vai marcando Pegou mais um HS, só bala na boca 1x2, vai abrindo o Pixel com calma Mais um tiro na cabeça E agora, ele vai com calma, tem mais de um minuto para trabalhar Pixel fechadinho, vai avançando Vem comendo Pixel por Pixel Não encontrou o inimigo ainda Agora entregou a posição, o céu no strafe, não encontrou Vai recarregando O tempo vai passando, mas ele tem uma vantagem 84 de HP Vai abrindo com cautela, quase que pega Abriu de novo, não encontrou nada Só tem 12 balas Mais uma vez, não acertou Agora restam 6 na última bala, HS E o Avoc conseguiu Sexta posição para o Ghost Trakinas Ele é de Maringá, joga no Playstation 4 A posição de 2x5, 1x5 Já não mais, agora 1x3, praticamente 1x2 Ele vai fazendo milagre, vai esmagando os inimigos Recarregando a Alda Tem muita munição Um tá caído, então na prática é 1x2 Tem uma Claymore, ele vai rotacionar Ficou explotado, agora azedou Porque o inimigo sabe onde ele tá Começou a sair no Prefire No Hipfire ele abriu, não conseguiu Miradinho Mais uma vez, agora no Hipfire Agora sim, deu a volta nas costas Ele não permite, matou todo mundo O Ace pra ele Jogou o Filme Ghost Na 5ª posição tem o Erosem Pavorax De São José do Rio Preto Joga no Xbox One E aí, já encontrou o primeiro Vai descendo na violência Nossa, pegou no ar o segundo Que bala Na hora que ia carregar, desistiu mais um HS O menino é brabo Vai finalizando o quarto também Na última bala Levou... Que que é isso? Foi violentíssimo e rápido Quarta colocação pro LDN De Juírio Rio Grande do Sul Joga no PC Já vai pegando o primeiro aqui, ó Que balita Movimentação rápida Mais uma Agora HS no segundo HS no terceiro Vai fazendo história 2x1 Que parecia um round perdido Ele já virou Jogou a Smoke pro Termite plantar Vai dando a volta LDN Jogou o fino do fino Terceira posição pro Ubi Ele de Goiânia Joga no PC Pixel cravado 1x5 Já levou o primeiro Fica marcando Segundo o Pixel Levou o segundo Vai fazendo história com a Val Que abriu Pegou o terceiro no Shift 1x2 Ouviu Inteligente Agachou Entrou no pré-fire Não foi problema Que leitura perfeita de jogada Ele vem comendo o Pixel Vem cravadinho ali Vai fazer a abertura Com calma Pegou o inimigo plantando Evitou Levou todo mundo E o Biu Jogou demais Fez história Segunda colocação Pro Cruising Famous Ele de São Paulo Joga no Playstation 4 Já pegou o primeiro 2x4 A situação Do outro lado Tem também Vai levando a Twitch Finalizou Acabou a munição Puxou a pistola Derrubou o terceiro Só tem 3 balas Na pistola Vai recarregando Completamente cercado Conseguiu finalizar Mais um 1x1 Enemigo pra todo lado Toda hora nas costas Lion ativado Ele foi espotado Tem pouca munição O inimigo sabe onde ele tá Agacha Levanta Troca tiro Não encontra Agora sim Vai encontrando Cruz Minha Nossa Que sangue frio Na primeira posição agora Meligeni Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Agora o que o Brisa vai fazer Já consegue a primeira eliminação Já veio o segundo Agora ali próximo dos mapas Impressionante 552 É um espetáculo Que que é isso meus amigos 4 eliminações já Será que ele vai partir pro 5k Tá faltando 5 segundos Olha só o holograma Meu Deus do céu Atrás do balcão 5k Incrível Não dá pra acreditar Meu amigo Bora Trabalha 5x4 Caralho Mano Mano Tá prestando atenção No jogo Mano Não Então não Tava ali discutindo com a irmã Que fase Vamos lá guys Quem quiser participar no mês que vem É fácil Basta você me enviar a sua jogada Pra leogaming.top10 Arroba gmail.com É importante que a sua jogada Esteja no youtube Então se eu salvar a tua jogada Sobe Coloca como não listado Enfim E aí você me manda Tá Mandando ali É mais fácil que você me enviar Por arquivo AVI ou MP4 Tá Por quê? Porque muitas vezes o arquivo fica grande Vai pra um drive Que eu não consigo baixar Lembrando que os arquivos Pra poderem participar Tem que vir na qualidade HD 720p Jogada original Sem edição Sem corte Sem música do round inteiro Apenas jogadas Ranqueadas Tá legal? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar aquele like Um forte abraço E eu fui hein Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON